Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Ô Morena! Morena! Morena do cabelo cacheado Eu tô vibrado nesse teu rebolador Esse teu jeito de menina me fascina Eu me apaixono quando você senta Senta, senta, senta Sente que cá É porque eu tô focado nesse teu corpão Caraca, eu fico louco nesse rabetão Quando o DJ solta o pontinho, tu joga o bundão Quando o DJ solta o pontinho, tu joga o bundão Tu joga o bundão Tu joga o bundão Oh Morena, Morena Oh Morena, Morena do cabelo cacheado Eu tô vibrado nesse teu rebolador Esse teu jeito de menina me fascina Eu me apaixono quando você senta Senta, senta, senta Sente que cá É porque eu tô focado nesse teu corpão Caraca, eu fico louco nesse rabetão Quando o DJ solta o pontinho, tu joga o bundão Quando o DJ solta o pontinho, tu joga o bundão Tu joga o bundão Tu joga o bundão DJ ruído é o fenômeno O terror dos modinhas Morena, Morena do cabelo cacheado Eu tô vibrado nesse teu rebolador O terror dos modinhos